Amor geriu divulgações, com moral da Maria Neto, LX Vem pra minha revoada a 40 graus Fique em ouvir Fim de ano tá chegando, todo mundo vacinado Saudade das revoadas de ficar tudo embrasado Não namorei na pandemia e agora também não vou Solta o beat do paredão que o Gordil chegou Show! E lalaui, lalai alai, e lalaui, lalaui Nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem pra minha revoada a 40 graus O Gordil Sucesso! Leto, LX 719-9345-0006 Fim de ano tá chegando, todo mundo vacinado Saudade das revoadas de ficar tudo embrasado Não namorei na pandemia e agora também não vou Solta o beat do paredão que o Gordil chegou Show! E lalaui, lalai alai, e lalaui Nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui E lalaui, lalai alai, e lalaui Lalaui, nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem 2022! Leto, LX Vem pra revoada do Gordil Revoada a 40 graus Mais quente que o sol vai ser esse verão Leto, LX Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Lauta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu nevolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, toma Vá pro papo Leto, LX Toma, toma, vá pro papo Vá pro, vá pro Toma, revolado Toma, toma, vá pro papo Vem de cadê do Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, toma Dentro do meu bar Leto, LX Lembra minha revoada a 40 graus Verão 2022 é sucesso Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Lauta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu nevolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama vendado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Tem um chão de suporte, toma, toma, vá pro papo Leto, LX Toma, toma, vá pro papo Toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo E já deu Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, toma Dentro do meu bar É vá pro, vá pro nelas Você tá ligado que o gordinho é brocaçol, né? E hoje eu já tomei o meu olhinho Tô pro meu lado, filha, é o Neto LX Neto LX Vem pra ré voada, 40 graus, o gordinho, sucesso! Neto LX Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida Eita, não vinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida Eita, não vinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, bebida Mas ela pica na brinca da brinca Neto LX Eu falei bebê e tô tomando uma palica Que hoje tem 17 dita, sei o dita brinca Ela me falou que quer rave, bebida Mas ela pica na brinca da brinca Eu falei bebê e tô tomando uma palica Que hoje tem 17 dita, sei o dita brinca Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida Eita, não vinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, bebida Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida Eita, não vinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, bebida Eu falei bebê e tô tomando uma palica Que hoje tem 17 dita, sei o dita brinca Ela me falou que quer rave, bebida Eu falei bebê e tô tomando uma palica Que hoje tem 17 dita, sei o dita brinca Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em social nada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, não sei o nada Não é meia, hoje a gente larga Que que ela já não passa, não te acordar Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que ela já não passa, não te acordar Vou na cama velada Esperando pra jogar a rosa Acerco, acerco, o músico, o índice Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada na rapa Machuca, machuca, show! Vem pra minha ré voando a quarenta graus Na TNX Olhei dos paredões Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só sou nada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, não só não nada Não é a B.A., hoje a gente larga Que quem larga não passa a noite acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que quem larga não passa a noite acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa E o movimento assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, 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 tapa na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa na raba Machuca, machuca Show! Neto LX Vem pra minha revoada O verão é 40 graus A revoada do morri O verão é nosso! Show! Neto LX Calma, respira Relaxa novinho, vem Calma, respira Relaxa novinho, vem Bota a mão no chão Big the beat Bota a mão no chão O foco vai te dar catunca Na pele 6 Bota a mão no chão Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O foco vai te dar catunca Na pele 6 Bota a mão no chão Cardoso vai te botar com pressão E foi no baile de favela Que ela ralou popô no chão Foi no baile de favela Cheiro de bombô no paredão Sucesso! Bota a mão no chão O foco vai te dar catunca Com pressão Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O foco vai te dar catunca A pele 6 Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Com pressão Vem pra minha revoada 40 graus O verão 2022 é nosso Leto Anicis Calma, respira Relaxa novinho, vem Calma, respira Relaxa novinho, vem Bota a mão no chão O foco vai te dar catunca Leto Anicis Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Com pressão Bota, bota a mão no chão O foco vai te dar catunca Na pele 6 Bota a mão no chão O cardoso vai te botar cota, 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 cota Com pressão E foi no baile de favela Que ela ralou popô no chão Foi no baile de favela Tiro de bombô no paredão Sucesso! Que ela ralou popô se abogada Bota a mão no chão Bota a mão no chão O foco vai te dar catatunca Bota, bota a mão no chão O cardoso vai te botar cota, 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 cota O foco vai te dar catunca Foi! Foi! Bota a mão no chão Qk O cardoso vai te botar cota, 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 cota orão O telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções Neto LX Piquinho Piquinho Lembra que é voada do gordinho filho É verão 2022 É voada 40 graus Sucesso Neto LX Hoje tem lula de mel Hoje eu tô malvadão Quero sentir sua aceitada Cabeixar pro seu patrão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai Me bota Vai, me coloca Vai, vai Me bota Vai, me coloca Eu vou botando Você vai gostando Fica de quatro que eu vou estar tocando Eu vou votando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou votando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou votando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Show! Na QMX Lembra a revoada do gordinho Verou 40 graus Hoje tem lua de mel Hoje eu tô malvadão Quero sentir sua sentada Cabeixar pro seu patrão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, me coloca 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 Eu vou votando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou votando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou votando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Vem que hoje é dia de ficar todo aliado O paredão tá, não tá longe O baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som Só pra vê-la sentar Vem, bebê, que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando, mostrando o meu movimento Uma sentada chiclete que te pega e que te prende O banco e o DF pras novinhas que são quem? Senta, vai, pula, perereca Pula, perereca Pula, perereca Pula, perereca Vai, pula, perereca Vai, pula, perereca Pula, perereca Pula, perereca Lepo LX Vem pra minha revoada Quarenta graus Sucesso! O verão é nosso 719-9345-0006 Vem que hoje é dia de ficar todo aliado O paredão tá, não tá longe O baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som Só pra vê-la sentar Vem, bebê, que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando, mostrando o meu movimento Uma citada chiclete Que te pegue, que te prende O banco e o DF Pras novinhas que são quem? Senta, vai, pula, perereca Pula, perereca Pula, perereca Pula, perereca Vai, pula, perereca Vai, pula, perereca Pula, perereca Pula, perereca Que perereca violenta é essa, filha? Pula, pula, pula Que delícia! Neto LX Neto LX Se não achar Tão pouca idade Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Tô feliz de verdade Tô feliz de verdade Direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu avô Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra bastar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Lá em que amanhã eu apareço por lá Ah, espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida E a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu avô Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra bastar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Aí que amanhã eu apareço por lá Neto LX Neto LX Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar eu nervoso Pé são 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre largado Ah, Neto LX Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar eu nervoso Pé são 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre largado Neto LX Show! 719-9345-0006 LX Produções Neto LX Neto LX A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E o de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não consegue o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E o de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro teu ex Volta pro seu ex Neto LG Neto LG Verão 2022 Sinceramente eu cansei Me desculpa, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora, eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me armar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Que me ama de verdade Então me abraça, me beija, me ama Me joga na sua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Diz que tá com saudade Que me ama de verdade Vem cá, me ama de verdade Vem pra reboada do gorrinho É só dizer que me ama que tá tudo certo Neto LG Neto LG Sinceramente eu cansei Me desculpa, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora, eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade E me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Que me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade E me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Yeah Que me ama de verdade Neto L6 Aqui também aqui fala de amor Verão 2022 Neto LX 719-9345-0006 Neto LX A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Uma hipnotizada com o passinho do relógio Uma hipnotizada com o passinho do relógio A ser um dos pontos A ser um dos pontos Abaixa o shortinho Show Vai devagarinho Toma, toma Abaixa o shortinho Neto LX Vai devagarinho No paredo eu tá dotando, no tiki dog também Acompanho o relógio com bubu aí ninguém Foi! Abaixa o shortinho Vai devagarinho Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Vem pra ré voar da quarenta graus do gordinho Neto LX Vai filho, abaixa o shortinho A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Uma hipnotizada com o passinho do relógio Buda hipnotizada com o passinho do relógio Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho Vai devagarinho Toma, toma Abaixa o shortinho Neto LX Vai devagarinho No paredo eu tá dotando, no tiki dog também Acompanho o relógio com bubu aí ninguém Foi! Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho Neto LX E aí filha Vem pra minha ré voar da quarenta graus Show! Adoleta Sua pepeca vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Adoleta Sua pepeca vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Com força, com força, com força Vá, 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 Rapariga de 19, vai, 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 senta na nove Rapariga de 19, vai, 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 senta na nove É rei, vié revoada, é rei, vié revoada Piranha, safada, é revi, é revoada Piranha, safada Senta no bugalô, senta no bugalô Senta no bugalô, senta no bugalô É revi, é revoada, é revi, é revoada Piranha, safada, é revi, é revoada É revi, é revoada, piranha, safada Vem pra revoada, quarenta graus do gordinho É sucesso, neto LX, mais quente que o sol Show! Eu falei vai no chão, vai no chão Ela não fica quieta não Vai no chão Vem pra minha revoada Ela não fica quieta não Vai no chão Vai, 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 vai Joga pra cima, vai, ninguinha Vai, 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 vai Chão, chão Eu só vai tocar no varidão, hein Chão, chão, chão Ué, 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 ué Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Ué, 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 ué O velho é do aço Chate um Nove Nove, três, quatro, cinco Zero, 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 zero LX Produções Neto LX Ela é perigosa, bandida sem coração Viajar nos maloca, trajando o copão na mão Tá no paredão, tá no paredão Descendo a xereguinha na intenção do levão O cinco ou sete, capa geste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de chefe O cinco ou sete, capa geste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de chefe Fonde pra caralho, speed boom de 507 Fonde, fonde pra caralho, speed boom de 507 Tá com xeregão, tá com xeregão no chão Descendo a xeregão no chão, speed boom de 507 O cinco ou sete, capa geste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de chefe Neto LX Lembra a revoada do porquê Sucesso! Ela é perigosa, bandida sem coração Viaja nos maloca, traja no copão na mão Tá no paredão, tá no paredão Descendo a xerequinha na intenção do levão O cinco ou sete, capa geste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de chefe O cinco ou sete, capa geste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de chefe Fonde pra caralho, speed boom de 507 Fonde, fonde pra caralho, speed boom de 507 Tá com xeregão, tá com xeregão no chão Quer sentar pros nobi, ladrão de claração O cinco ou sete, capa geste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de chefe Neto LX Neto LX Tô bolando, mão daquele que te deixa louca Cê provoca, andou com a rama, vai tirando a roupa Tô bolando, mão daquele que te deixa louca Cê provoca, andou com a rama, vai tirando a roupa Chama as amigas que sarra gostoso Que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga Rebola e joga tudo na minha cara Chama as amigas que sarra gostoso Que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga Vala, vala, vala 700 pirocada na sua boceta sem dó 700 pirocada na sua boceta sem dó Vem pra rebuada do gordinho sucesso Verão 2022 Tô bolando, mão daquele que te deixa louca Cê provoca, andou com a rama, vai tirando a roupa Tô bolando, mão daquele que te deixa louca Cê provoca, andou com a rama, vai tirando a roupa Chama as amigas que sarra gostoso Que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga Tudo na minha cara Chama as amigas que sarra gostoso Que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, vai Rebola e joga, vaca, capazinho, tu sabe de lá O DF já falou, se tu reta vai ser pior Sucesso! 700 pirocada na sua boceta sem dó 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 Vem pra rebuada do gordinho Caba, caba 700 pirocada na sua boceta sem dó 700 pirocada na sua boceta sem dó Neto LX 200% pra paredão Verão 2022 vai ser sucesso Neto LX Vem pra minha rebuada Neto LX Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Doidinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade E se disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Maldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver o seu piscino peito Por fazer a sua obra, eu vou fazer o seu piscino feito Até meu pedinho só não vai se apaixonar Vai, 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 me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Doidinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem magia Na hora de sentar tu já sabe a maldade Maldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver esse piscino feito Senta e rebola, vem malvado Gordo de pega, te deixa molhado Mostra o piscino feito Que eu dou tapa nessa rava Senta e rebola, vem malvado Gordo de pega, te deixa molhado Mostra o piscino feito Que eu dou tapa nessa rava Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer treinar perninha Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer treinar perninha Só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca Vai, me bota Vai, me coloca Vai, me bota Vai, me coloca Vai, me bota Vai, me coloca Vai, me coloca Sucesso! Vai, me coloca 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 E nós mantém Nós é malvadão Eu vou colocar Eu vou colocar Levimentação Levimenta Sucesso! Seu teu vulgo Malvadão Soca Soca Malvadão Tô só por tudo Vai socando Vai socando Soca 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 Malvadão Soca Soca Malvadão Malvadão Não que eu vá, mas hoje é hoje Vestinha clandestina, uísque, reggae, bui, pepeca Várias novinhas, e nós mantém, nós é malvadão Eu vou colocar dentro da movimentação, vai Chama o teu vulgo malvadão, soca, soca, malvadão Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão Neto LX Tu não me queria, e agora tá olhando Tu não me queria, e agora tá olhando Mas eu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Mas eu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Mas eu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Conta essa porra direito, conta essa porra direito Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Mas eu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Mas seu amigo quer me botar, me botar, me botar, me botando Entra em cima do menor, entra em cima do menor Faz o foco, perifoco, 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 perifoco Verão 2022, sucesso. Tu não me queria e agora tá olhando. Tu não me queria e agora tá olhando. Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando. Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando. Conta essa porra direito. Conta essa porra direito. Um com um dá dois. Dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Vai ser o amigo que tá me botando Entra em cima do menor Faz o fogo Faz o fogo Faz o fogo Faz o fogo Nato LX Sucesso verão dois mil e vinte e dois Sete, um, nove Nove, três, quatro, cinco, zero, 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 zero LX Produções Lento LX É voar daquelas querem É voar daquelas gostam Bate pra mostras abrata Bate pra caixão Bate pra caixão Bate no ar, bão no bundão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte ó Cai devagarinho Fazer um ciclo Sem ponto mente Cai devagarinho Vai devagarinho Vai, vai, vai LX Produções 719-9345-0006 É que é boada que elas querem, é boada que elas gostam Tá gostosa, bota, tá gostosa, tá gostosa, vai De trás do ar, mão no bordão, bate, faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte, cai devagarinho até entrar Vem de mim, pera, é o 2022, sucesso! O verão é nosso, 200% pra paredal O verão é nosso, 200% pra paredal